A Universidade Federal de Santa Maria é a única instituição do Brasil a ter um estande aqui na Expo Agro da cidade de Rio Pardo e agora nós vamos falar aqui com o pessoal que é técnico em alimentos do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria e aqui está tudo exposto a um pouco do trabalho que eles fazem. A Kellen e a Ana Júlia estão por aqui. Kellen, qual é o serviço que está sendo desempenhado aqui? Aqui está sendo desempenhada a função de promoção do curso, um curso de agroindústria que passou agora a ser chamado técnico em alimentos e a gente está mostrando para o pessoal o que a gente produz lá no colégio. Ana Júlia, me mostra então o que vocês produzem aqui. Bom, aqui a gente tem alguns produtos que é da parte de frutas e hortaliças, uma tecnologia que tem no curso. São geleias, compotas, algumas frutas dessecadas, que é a mesma coisa desidratada. Produtos de origem animal, que é a copa e o salame, que a gente trouxe também para expor. E aqui é fruta cristalizada e é torradinho com frutas também cristalizadas. Me contaram que vocês têm até geleia de pimentão aqui, é verdade? Tem, essa aqui do meio, de pimentão vermelho. Tem também de pimenta, que é de moça e de rosas comestíveis. Eu quero experimentar essa de pimentão aí, porque é diferente, pode? Pimentão então, geleia de pimentão, vamos experimentar agora na TV. Muito bom! Como é que é feito isso? Pode triturar o produto principal, que no caso aqui é o pimentão vermelho, ou picar ele bem picadinho e pôr no fogo com um pouco de açúcar, mas aí tem a formulação, né? E o pessoal chega, leva isso aqui também, para levar para casa um pouco do colégio, né? Claro, para conhecer o curso e degustar um pouco em casa também. Vou levar uns dois ou três aqui lá para o pessoal do TV Campos, para quem... E mais uma furumagem, mas que ótimo, agora que ficou bom. Kellen, Ana Júlia, muito obrigado, viu? E se você quiser saber mais sobre esses produtos aqui, basta acessar o site ou ir lá mesmo no Colégio Politécnico. Juliano Castro, da Expo Agro, de Rio Pardo, para a TV Campos. Música